Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa agora uma entrevista coletiva sobre reunião do presidente Michel Temer com o conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Vamos acompanhar. Programa de parceria de investimento. Essa reunião foram apresentadas 57 novos projetos, novas proposições, novos ativos para concessão, prorrogação de contratos, de concessão. As senhoras têm aí todas essas informações. Como de hábito, ao lado de cada um deles tem um calendário e esse calendário, como os ativos que constaram da primeira e da segunda reunião, eles são cumpridos com muito rigor para que seja preservado o princípio da previsibilidade, previsibilidade para aqueles que se interessam por participar dos leilões, previsibilidade para os técnicos das agências e dos ministérios de organizarem os seus estudos técnicos, previsibilidade para que as avaliações de risco, as avaliações financeiras de cada um dos projetos possam se fazer com firmeza. Gostaria de rapidamente colocar o que significa de resultado nessas duas, nessa terceira reunião, que foram os resultados que conquistamos, que conseguimos realizar e que constavam como proposta na primeira e segunda reunião. Os senhores e as senhoras sabem que o objetivo desse programa é enfrentar a questão do emprego e da renda. Foi o primeiro ato assinado pelo presidente quando, presidente Temer, quando assumiu ainda como interino, foi a medida provisória que criou o programa e esse programa já naquele momento se colocava como uma ferramenta de ação de política pública para enfrentar a questão do emprego e renda e, consequentemente, restabelecer condições para que a herança que estávamos recebendo, que o governo recebia, à época de mais de 12 milhões de desempregados e com projeção de chegar ao final do ano passado com 14 milhões e, então, de fato, era evidente que, do ponto de vista econômico, social, nós deveríamos ter políticas que enfrentassem esse desafio. Sobretudo porque esses desempregados eram, na sua maioria, jovens, mulheres e negros, exatamente os três segmentos que mais obtiveram ganhos nos anos anteriores, nas décadas anteriores e que estavam perdendo as suas conquistas. O objetivo, além do emprego e renda, é garantir a qualidade do serviço prestado e as tarifas adequadas, não só nas estradas, mas nos aeroportos, no próprio setor elétrico. Esses objetivos estão se afirmando. A qualidade dos serviços é controlada pelas agências e tem demonstrado bons resultados, como também as tarifas são tarifas que correspondem a estudo e avaliações muito criteriosas e são consequentemente tarifas adequadas. Rapidamente, nas duas primeiras reuniões foram aprovados 89 projetos de concessão e prorrogação de concessão. Destes 89, 49 já foram concessionados e renovadas as concessões. Até o final deste ano, nós teremos a realização de seis leilões e seis renovações, ou seja, mais 12 ativos estarão sendo incorporados a resultados efetivos realizados pelo programa, pelos ministérios, agências, enfim, toda a equipe que trabalha nesse setor. O que significa que só dos 89 projetos restarão somente 28 projetos que estão em andamento e que constam do cronograma que foram apresentados ao final da primeira e da segunda reunião e que todos vocês, todas vocês têm acesso a ele. O resultado é que dos 89 projetos que foram apresentados na primeira e segunda reunião, 61 já foram entregues, já estão em funcionamento, já estão sendo, está obtendo o resultado. E, finalmente, nós temos como resultado números que expressam e que preservam e que caracterizam a natureza desse programa. 24 bilhões foi o que se conseguiu para investimentos, 24 bilhões. O total de recursos, 24 bilhões foram destinados para investimentos, o que significa emprego e renda, ou seja, cumprindo o objetivo primeiro do programa e 6 bilhões para outorga. Eu vejo de vez em quando na imprensa que essas iniciativas, elas são tomadas para enfrentar a questão fiscal. Esses números mostram claramente que o objetivo não é esse, que a razão de ser do programa não é esta e que os objetivos primários dele e a razão principal está sendo, não só cumprida, mas ela está sendo expressa pelos resultados financeiros da própria existência do programa. 24 bilhões de reais levantados foram para investimentos, o que significa, repito, geração de emprego e renda e somente 6 bilhões foram para outorga. Então, eu creio que, com isso, nós temos resultados que nos permitem afirmar que o programa tem contribuído de maneira efetiva para os números que já estão sendo vistos e vividos da economia brasileira, tanto no que significa criação de novos empregos, novos investimentos, melhoria em diversos setores dos serviços que são prestados, daqueles concessionários e, consequentemente, garantido que haja uma possibilidade de se construir um ambiente de negócios capaz de restabelecer um desenvolvimento sustentável no país. Eu pergunto se o Fernando Coelho e o Mariusz teriam alguma coisa. Nós temos cinco jornalistas definidos por ordem de sorteio e Diana Tomazelli, do Estadão. Boa tarde, ministros. Eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir algum detalhamento sobre a expectativa do governo para as outorgas desses projetos, desses 57 projetos. E, se for possível, também detalhar o que vocês esperam arrecadar para 2017, para 2018, principalmente, que esse valor ainda tem sido questionado pelos próprios investidores, o governo inseriu uma previsão, mas tem dito que é possível fazer mais do que aqueles 20 bilhões da previsão. Eu também gostaria de saber qual vai ser o papel do BNDES nesses projetos, se o banco vai continuar dando suporte nos financiamentos para esses investimentos. E também gostaria de saber como é que está esse meio de campo com o Tribunal de Contas da União, já que a Corte tem travado uma série de projetos e questionado modelagem, questionado taxas de retorno desses projetos. e, enfim, se há o risco de isso acontecer também com esses novos projetos que estão sendo listados pelo governo. Obrigada. Obrigado. Bom, enfim, em relação, primeiro, aos projetos que já foram concluídos pelo Ministério dos Transportes, qualificados pelo Ministério dos Transportes, na primeira e na segunda reunião do PPI, nós tivemos em outorga o valor de R$ 3,7 bilhões. R$ 3,7 bilhões. Depois nós deixamos detalhado projeto por projeto. E em investimentos R$ 7,8 bilhões durante o período dessas concessões. Isso se refere a leilões de áreas portuárias e prorrogações também de áreas portuárias e aos quatro aeroportos. Ceará, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quero aqui só ressaltar que todos eles com extremo sucesso dentro do cronograma e com ágio. Então, em relação aos projetos submetidos agora, nós acabamos de qualificar mais 32 projetos para concessão na área de transportes. Serão 14 aeroportos, 15 terminais portuários, duas rodovias e um estudo para a privatização ou concessão de DOCAS, a companhia DOCAS do Espírito Santo. E ainda a venda, nós qualificamos a venda da participação acionária da Infraero nos quatro aeroportos em que ela tem 49%. Guarulhos, Confins, Brasília e Galeão. Nesses projetos submetidos hoje, sem levar em consideração os estudos de desestatização da CODESA, e sem levar em consideração a venda dos 49% da participação da Infraero, porque isso ainda será estudado pelo BNDES, o valuation ainda será feito, o momento da venda que vai definir exatamente quanto isso vai valer. Nós temos uma expectativa de outorga geral em torno de 8,5 bilhões e outorga vista em torno de 6,39 bilhões, porque o aeroporto de Congonhas, a intenção do governo é fazer de uma vez só, com outorga vista. E de investimentos na ordem de 19,4 bilhões de reais. Repito, os projetos submetidos agora nessa terceira reunião do PPI. Investimentos na ordem de 19,472 bilhões de reais. Outorga total, em todo o tempo da concessão, 8,586 bilhões de reais. Outorga à vista, 6,39 bilhões de reais. Essas diferenças se dá porque... Nós vamos distribuir o detalhamento, porque são vários projetos. Outorga à vista, em torno de 6 bilhões, porque Congonhas é a intenção do governo, isso tudo é projeção. Não, Congonhas, os demais aeroportos, as áreas portuárias... Congonhas à vista. Congonhas à vista. Hã? 6,39 bilhões. É, isso é uma projeção... Não, isso é uma projeção, não. Congonhas e os 25% da outorga à vista nos blocos, por exemplo. O detalhamento, o detalhamento nós passamos depois, tá bom? BNDES. Bem, sobre o BNDES, mudou profunda, extensa, e qualitativamente o papel do BNDES no processo de financiamento. Como já foi dito e vem sendo dito desde a primeira reunião do PPI, nós fizemos uma avaliação da modelagem de financiamento e já logo começamos a tratar de uma discussão para ter uma nova modelagem. A primeira iniciativa foi que não seria só um único endereço. ou seja, o financiador do programa não seria mais exclusivamente o BNDES. Nós colocamos a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil com a responsabilidade de coordenar os bancos privados. Isso significa concorrência, ou seja, os interessados não teriam como não passado um único endereço, mas poderia ter acesso a outros endereços, a discussão de novos mecanismos, inclusive de taxas que lhe parecessem mais adequadas. O segundo ponto foi acabar com o empréstimo ponte, para que nós pudéssemos começar a construir uma modelagem de financiamento que se aproximasse do mercado, para que nós conseguimos, e estamos caminhando nesta direção, ter no sistema de financiamento brasileiro, uma linha que seja capaz de garantir financiamento para a infraestrutura. E com isso, o que significa a criação de um mercado de debêntures de infraestrutura. Esse é para isso que nós estamos nos encaminhando. O Banco do Brasil, nessa reunião, inclusive eu sugiro que seria útil procurar o Banco do Brasil, para que tomasse conhecimento do comunicado, do informe que o Banco do Brasil fez nessa reunião da PPI, onde ele já detalha a nova modelagem de financiamento, que já está à disposição do mercado. E, além disso, ao lado, vocês sabem que há toda uma discussão de definir no prazo uma transformação da TJLP em TJP. TLP, é tanta círculo, a TJLP em TLP. Isso, o objetivo disso é exatamente criar as condições para que nós possamos ter no Brasil um mercado de debêntures. E esse mercado, para ele ser robusto, ele não pode ser exclusivamente público. Ele precisa ter a participação do setor privado. Com relação ao Tribunal de Contas, existem problemas de passados que estão sendo paulatinamente resolvidos, até mesmo em consequência da relação muito criativa, muito técnica, muito conceitual, até mesmo, que estamos tendo não só com o Tribunal de Contas, como também com os órgãos de controle e o próprio CAD, para cumprir o objetivo de criar um ambiente de concorrência, com regras claras, com transparência. E a relação tem sido extremamente boa. Mesmo os problemas graves, como aquele problema que é um problema antigo, que não é... que é o problema da BR-40, Rio Petrópolis, que é uma grande... Nós estamos a caminho de resolver, já na fase final de solução, que a expectativa que se tem é que isso aí possa ser resolvido agora ou mais... na primeira quinzena de setembro, um pouco mais, um pouco menos. Até porque o governo, como vocês sabem, o presidente assinou essa semana, semana passada, talvez, segunda-feira, o primeiro decreto declarando caducidade de uma concessionária que não cumpriu o contrato estipulado pelas agências reguladoras. Então, esse tipo de atitude, que é uma atitude clara, firme, que garante segurança jurídica, tem sido a tônica do nosso programa e, consequentemente, cada vez mais estreitando as nossas relações de colaboração, não só com o Tribunal de Contas, como com a AGU e o CAD. Geralda Doca, do Globo. Eu gostaria de perguntar se o governo desistiu do leilão das usinas da CEMIG, porque os investidores interessados já estão dizendo que, agora, com a medida, com o governo, o fato do governo ter decidido segurar o leilão, os investidores já estão, agora vão ter que consultar as empresas novamente, já não sabem mais se vão disputar, enfim. E os líderes do governo, no Congresso, já estão dizendo que isso pode atrapalhar a votação do pacote fiscal pelo fato do governo privilegiar a bancada mineira, enfim, que está pressionando contra o leilão. E eu gostaria também de saber como é que pode ser a privatização da Casa da Moeda. Vamos lá, falar sobre CEMIG, então. O governo, primeiro, não desistiu de realizar o leilão das usinas da CEMIG e o governo também nunca esteve fechado para o entendimento com a própria empresa, certo? O governo, com a decisão de adiar o julgamento da ação no Supremo Tribunal Federal, dá mais uma amostra de poder estar aberto a uma negociação. O que o governo não pode abrir mão é de um direito da União, que é a autorga referente a essas usinas. Nós temos, primeiro, que o canal de diálogo sempre esteve aberto, essa é mais uma demonstração que o governo dá para poder encontrar um entendimento que possa atender os interesses da União e que possa também entender o interesse da empresa. Porém, a realização do leilão irá acontecer ainda nesse segundo semestre. A decisão de realização do leilão acontecerá ainda nesse segundo semestre. A realização do leilão, sim. A previsão é nesse segundo semestre. Bem, com relação à Casa da Moeda... Olha, para o leilão ser realizado, ele não precisa necessariamente dar decisão do Supremo. A decisão do Supremo dá mais conforto para o investidor que participar do leilão. E é de interesse de governo que a gente possa ter o maior conforto garantido, garantindo a segurança jurídica, a estabilidade regulatória do processo. Porém, tem uma iniciativa concreta da empresa de poder apresentar uma proposta firme e real ao governo. O governo, com a necessidade de poder mostrar que está aberto ao diálogo, fez e fez um gesto de poder pedir a postergação desse julgamento para que possa, de fato, se ter a chegada de uma proposta concreta. Se ela tiver, será analisada pelo governo. Porém, nós não vamos abrir mão da realização do leilão ainda nesse segundo semestre. É isso. Bem, com relação à Casa da Moeda, vai haver, foi tomada a decisão, por solicitação do Ministério da Fazenda, de se aprofundar estudos sobre o destino da Casa da Moeda, que vem tendo prejuízos sucessivos. E uma das razões do prejuízo sucessivo que tem, porque o core dela, a primeira função dela é produzir moeda, papel moeda e moeda própria. Acontece que, certamente, aqui é um bom exemplo, o consumo de moeda no Brasil, segundo os dados levantados pelo Ministério da Fazenda, ele caiu de mais de três pontos, alguma coisa, para 1,2 milhões de... Circulando no mercado. Ou seja, vocês, nós todos, cada vez mais usamos menos papel moeda. E cada vez mais ainda usamos menos moeda. O que significa que a saúde financeira está extremamente debilitada, com projeção, pelo avanço da tecnologia, de se debilitar ainda mais. E, dentro dessas circunstâncias, ela, sendo uma empresa pública, ela pode ter um prejuízo muito grande, passar a depender do Tesouro, e ela, então, começa a entrar numa outra categoria. Então, em função dessa realidade, que é uma realidade em consequência do avanço da tecnologia e do tipo de produto que ela coloca no mercado, que tem como principal função, entendeu corretamente, na minha opinião, o Ministério da Fazenda, de fazer um estudo mais aprofundado, mais extenso, para definir o futuro dela. Simônica Fruni, Correio Brasiliense. Acho que eu fui claro. Quer que eu repita? Não. Eu disse, o Ministério da Fazenda, em função dessas circunstâncias todas, vai fazer um estudo para saber qual é a função dela. Então, exatamente, vai fazer um estudo. Vai fazer um estudo. Agora, é claro que a previsão que nós fizemos é de que, se for para caminhar nessa direção, esse é o calendário a ser feito. Simônica Fruni, Correio Brasiliense. Olá. Por favor, com relação a Infraero. Havia uma dúvida de colocar Congonhas, justamente porque vai tirar um dos aeroportos mais superavitários da empresa, que já acumula prejuízos bilionários. E ela alega também que a participação dela de 49%, ela receberia dividendos dessas concessionárias para utilizar na sua rede. Isso ainda não aconteceu, não tem perspectiva de acontecer, inclusive colocando a participação dela, palianando com a participação dela. Como é que vocês estão estruturando a questão da Infraero, daqui para frente, sobretudo, porque vem aí ainda outros aeroportos dela, os outros superavitários, inclusive? Bom, em primeiro lugar, é claro que a Infraero, ela passa por um momento extremamente delicado. E delicado porque, nas concessões de aeroportos anteriores, ela foi obrigada a participar de um 49% dessas SPS e teve que fazer um desembolso grande. A Infraero chegou a um balanço negativo de mais de 3 bilhões de reais. É uma empresa que precisa fazer uma adequação de efetivo muito importante. E, claro, que nós nos preocupamos com o sistema Infraero, o sistema aeroportuário como um todo. Vale dizer que esse governo já tomou medidas de saneamento da Infraero importante. E aqui eu cito a questão do Ataero. No Ataero foi aprovada uma lei que destina todo o recurso do Ataero para a Infraero. Isso injetou e vai injetar no caixa da empresa aproximadamente 400 milhões por ano. Além de ter remido uma dívida oriunda do não repasse da Infraero em relação ao Ataero de 1,8 bilhões. O que vai dar um resultado no balanço extremamente favorável. A nossa expectativa é que o balanço desse ano ainda seja negativo, em torno de 700 milhões de reais. Nós vamos sair de um balanço de 3 bi negativo para um balanço de 700 milhões, na pior das hipóteses. Do ponto de vista operacional, a Infraero também tem a perspectiva e a projeção para que esse ano, do ponto de vista operacional, ela já esteja positiva. Ao mesmo tempo, a Infraero ainda não tem condições de fazer investimentos em infraestrutura aeroportuária. Nós estamos em processo de recuperação da empresa com um projeto comercial arrojado, aproveitando áreas que estavam abandonadas e hoje ela está oferindo renda para a empresa. Temos um programa de PDV extremamente aberto e extremamente efetivo. Inclusive, na última rodada de concessão, o programa do PDV foi financiado pelas concessionárias, ao contrário das concessões anteriores que o Tesouro teve que bancar. Mas ela não tem, efetivamente, condições de fazer investimentos. Por isso que nós precisamos avançar no programa de concessões. O setor aeroportuário é um setor que cresceu bastante no Brasil. De 2005, ele saiu de 48 milhões de passageiros para quase 120 milhões em 2015, antes da crise. Experimentou 19 meses de quedas consecutivas e agora já apresenta um crescimento. São cinco meses de recuperação, de aumento da sua movimentação também de forma consecutiva. Ou seja, é um setor que vai crescer com o crescimento da economia, recuperação da economia, vai crescer de forma sustentável e precisa de investimentos no setor aeroportuário. Por isso que nós estamos qualificando hoje 14 aeroportos. Dois blocos, dois em blocos, o bloco Nordeste, com seis aeroportos, o aeroporto de Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Campina Grande e Juazeiro do Norte. Um bloco do Centro-Oeste, que retira um aeroporto da infra-aérea com o aeroporto de Cuiabá, agregado a ele quatro aeroportos regionais, que vão dar conectividade a esse aeroporto principal, e três aeroportos que nós vamos estudar, que é o aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Vitória, o aeroporto de Macaé. É claro que Congonhas é o ativo mais importante da infra-aérea. Ao mesmo tempo que está se tirando Congonhas, o governo está também qualificando qualificando a venda das participações, que pode, sem dúvida nenhuma, ser uma injeção de caixa extremamente importante para a sustentabilidade da empresa. Já que há a necessidade, não só para a melhoria da infra-aérea de Congonhas, é um dos principais aeroportos brasileiros com movimentação de 20 milhões de passageiros e que carece de uma infra-aérea adequada. Então, nós temos a necessidade da melhoria da infra-aérea de Congonhas e, ao mesmo tempo, a necessidade de ajudar no esforço fiscal do governo. Então, o governo agora, com esse novo quadro, vai ter que garantir recursos e medidas para que a infra-aérea continue sustentável, continue nesse processo de sustentabilidade. O que aconteceu com a Cuiabá? Entrou Cuiabá. É porque Vazia Grande, é porque o aeroporto conhecido como Cuiabá é em Vazia Grande. É que o Vazia Grande? É, a princípio, nós estávamos pensando, estudando um bloco sudeste, que seria Santos Dumont, Macaé e outros aeroportos menores. Nós trocamos esse bloco pelo aeroporto de Congonhas de forma isolada. Não, a infra-aérea ainda tem mais de 40 aeroportos. Você tem vários, você tem Manaus, você tem Belém, você tem Santos Dumont, você tem outros aeroportos que, apesar de menores, são lucrativos, estão ali empatando. Petrolina, que é o superavitário, está aqui o ministro Fernando Corrêa. Esse vai ser... Puta, tem Fesina, tem Teresina. A infra-aérea terá uma injeção, com a venda dessas participações, no momento correto, ela terá uma injeção importante de recurso na veia, no caixa da empresa. Então, o governo tem todas as condições e todo o interesse de manter a infra-aérea sustentável e, além disso, de dar capacidade à infra-aérea de ser adequado do ponto de vista de pessoal e de investimento. Daniel Riner, do Valor. Ministros, boa tarde. Daniel, do Jornal Valor. Eu precisava insistir um pouquinho nessa questão de Congonhas e das concessões de aeroportos e encaminhar uma pergunta da colega aqui. A pergunta mais fácil aqui da colega sobre o Parque Olímpico, a PPP não foi mencionada, mas já temos a primeira PPP anunciada do Comandante Aeronáutica, como é a situação de outras PPPs que podem ser estudadas, se eu puder responder, o ministro Moreira. Para o ministro Quintela, só insistir na questão de Congonhas, saber, portanto, se Congonhas seria o único com outorga à vista e se os outros continuam obedecendo à sistemática dos primeiros quatro. Saber também o preço mínimo que está se levando em conta aqui nesses seis bilhões para Congonhas. E, obviamente, é um aeroporto que desperta muito interesse na iniciativa privada. A gente não pode desconsiderar a possibilidade de ágil. Então, até quanto podemos, eventualmente, pensar em uma receita para esse leilão. E, finalmente, saber o seguinte, se o senhor foi voto contrário nessa concessão de Congonhas, só para confirmar isso, foi mesmo, e se esse dinheiro da venda dos 49% ficará sempre na infra-aero e se podemos ter uma estimativa. Por fim, é muita coisa sendo vendida ao mesmo tempo. Vai ter player, vai ter interessado em tudo isso? Com certeza. Vou começar pelo final. O ativo aeroporto, o ativo aeroporto do Brasil, ele tem uma atratividade muito grande. Nós estamos conversando com investidores e eu não tenho a menor dúvida que serão leilões tão bem-sucedidos como foram os primeiros. Quanto a essa questão da divergência, eu quero dizer que nós somos um governo só. A divergência, ela é sadia, é importante, até para a melhoria do debate. O governo é formado por várias cabeças. Se discordar ou se ter ideias diferentes, ajuda no resultado final. Se todo mundo pensasse igual, não era um governo democrático. Bom, então, a divergência terminou, nós já qualificamos o aeroporto, o estudo será feito de forma isolada, com o objetivo de fazer um leilão com pagamento à vista, justamente porque é um ativo que é extremamente atrativo para o mercado, com a previsão de investimentos na ordem de 1,8 bilhões de reais, previsão estimativa, e de uma outorga total estimada em 5,6 bilhões de reais. Congonhas, só Congonhas. No restante, nós qualificamos. Nós não qualificamos bloco de aeroportos, nós qualificamos aeroportos para serem estudados. O objetivo, e quem vai apontar a decisão final, são os estudos que serão feitos via PMI, é a realização de dois blocos. Um bloco no Nordeste, que a princípio nós pensamos num bloco com os aeroportos, reduzimos justamente para garantir maior atratividade, maior conectividade no espaço geográfico menor. Os seis aeroportos que a gente chama de aeroportos que têm atratividade pelo turismo da região, que é o litoral do Nordeste, com o aeroporto de Juazeiro do Norte, que tem o segundo maior turismo religioso do país, e o aeroporto de Campina Grande também para dar conectividade. Mas o estudo vai mostrar se, afinal, é isso mesmo. E o bloco do Centro-Oeste, que é um bloco que tem um aeroporto grande e quatro aeroportos regionais, que têm o objetivo de alimentar esse aeroporto principal. E aí a modelagem, a princípio, é a mesma da anterior, com pagamento de 25% da outorga fixa, o diferencial da licitação, esse pagamento. Agora, claro, como nós vamos estudar blocos, é um modelo diferente, o estudo pode, a modelagem pode, no decorrer do processo, sofrer uma ou outra alteração para tornar esses blocos mais atrativos. Bem, com relação ao Parque Olímpico, vocês sabem que a infraestrutura olímpica que se construiu na cidade do Rio de Janeiro, ela é muito representativa, muito forte, muito sólida. E nós precisamos dar uma solução. A modelagem foi feita de uma maneira muito pouco fácil de lidar, porque o terreno é da prefeitura, o recurso para a construção é do governo federal. O governo federal, ele tem com a prefeitura uma relação, um contrato de 20 anos, 25 anos. Então, o TAR fez uma solicitação, que foi uma recomendação que o conselho fez ao BNDES, para que fizesse um estudo detalhado sobre a questão do Parque Olímpico, para que nós possamos ter as diversas arenas, são quatro, se não me falha a memória, capazes de serem concedidas. além disso, além desse estudo que o BNDES está com a responsabilidade de fazer, incluiu-se também os estudos necessários para a revitalização do Rio São Francisco, para que nós possamos também, já que ela está avançando, a transposição está avançando, é necessário que se comece a definir os mecanismos operacionais para que seja uma iniciativa que se sustente. Última jornalista, sorteada, Simone Iglesias, da Bloomberg. Boa tarde, ministros, eu vou fazer algumas perguntas mais de ajuste de algumas dúvidas que eu fiquei e alguns outros colegas. Quais os critérios básicos para a concessão de Congonhas e se essa sessão acaba com a possibilidade de abertura de capital da Infraero? Uma outra questão é com relação aos blocos de venda, se vai se vender tudo para o mesmo operador ou se se pode fazer uma divisão de venda dentro destes blocos? Eu gostaria também de saber o impacto fiscal global desses 57 projetos até o fim de 2018 e uma questão para o senhor ministro de Minas e Energia, se o conselho hoje aprovou a privatização da Eletrobras e qual o modelo que vai ser adotado? Obrigada. Vamos lá. Congonhas, 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 qual foi mesmo a pergunta? Desculpe. Critérios básicos para a concessão de Congonhas e se essa sessão ela pode acabar com a possibilidade de abertura de capital da Infraero? Critério básico o que você quer saber? Investimento, outorga? Investimento previsto, ainda vai ser estudado, claro, é na ordem de 1,8 bilhões de reais com outorga 1,8 bilhão e outorga de 5,6. Essa é a expectativa do governo. Mas ele vai ser ainda estudado. e não acaba com a possibilidade da abertura de capital. Nós temos hoje, a Infraero hoje tem uma consultoria contratada que está estudando justamente a sustentabilidade da Infraero, vai passar a estudar, a direcionar esses estudos para a nova realidade, já levando em conta o leilão desses 14 aeroportos e continua no radar do governo, sim, ou a abertura de capital da Infraero, ou minoritária, ou majoritária, o estudo dessa consultoria, o final desse trabalho é quem vai apontar o caminho. O que nós queremos, claro, é um sistema aeroportuário que tenha investimento, que esteja apto a enfrentar o crescimento que o setor vai experimentar, nós não temos a menor dúvida disso, e o sistema sustentável, e que o operador, tanto o público como o privado, possam ocupar esse espaço de forma harmônica dentro de uma concorrência saudável. A questão se cada bloco desses terá um operador único ou mais de um operador, também será definida a partir dos estudos. O que for, nós vamos estudar a questão da competitividade, a questão da concorrência, tudo isso vai ser levado em conta no estudo. A princípio, a ideia é fazer seis aeroportos no Nordeste, cinco aeroportos no Centro-Oeste, Macaé e Vitória ou de forma isolada ou num gloco só e Congonhas de forma isolada. O conselho aprovou, sim, o prosseguimento do plano de desestatização da Eletrobras. Como nós falamos para vocês já agora, na verdade, de forma formal, agora se inicia o trabalho dessa modelagem que já vem sendo discutida por técnicos do Ministério de Minas e Energia, Planejamento e Fazenda e a nossa expectativa é que nos próximos dias a gente possa estar com isso fechado e cancelado pelo presidente e agora oficialmente aprovado pelo Conselho do PPI segue a pleno vapor aí o plano que foi um pouco detalhado para vocês ontem de desburocratização, desestatização, modernização da nova Eletrobras. Muito obrigada a todos. A coletiva está encerrada. Como? Não, sim, quando ela for desestatizada. Para ela ser desestatizada, ontem, ontem o secretário Eduardo Guardia falou, para você perder o controle de uma empresa ou você vai vender participação ou você vai ser diluído. Isso está sendo agora a modelagem está sendo discutido ontem, vocês saberem que a venda de ação ele não conta para bater do cálculo primário. Então, vai ser feito ao mercado como está sendo dito aí, mas esta modelagem de como será feita está sendo discutida com o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Fazenda e ela vai ser apresentada para vocês. A nossa expectativa é que até o início da semana que vem. Eu sei, mas essa opção ela será detalhada para vocês. Não, avaliada não, ela vai ser detalhada, porque tem uma série de questões aí dentro de como isso pode ser feito. Ao ela ser diluída, ela será diluída por alguma razão, porque a emissão ou a ida da Eletrobras ao mercado de capitais para levantar dinheiro é com algum propósito. esse algum propósito para se pagar a União, no caso, será também fruto de algo. Isso é o que está sendo detalhado, que estará nesse pacote, que para para fazer frente a esse pacote de mais-valia que será ofertado à Eletrobras, evidentemente que não será o Tesouro quem fará frente a esses recursos, será o mercado. E o mercado, a partir da emissão primária de ações. E isso tudo está sendo detalhado dentro desse modelo com fazenda e com planejamento. e quando o governo tomar essa decisão, que a nossa expectativa é que seja até o início da semana que vem, isso será comunicado. Você vai dizer que está aí a questão da diluição do capital. É porque a ideia que foi colocada para a gente, foi aqui colocada no Conselho, é que inicialmente não tenha venda de nenhuma ação por parte da União. Porém, se a diluição de capital por emissão de novas ações não forem suficientes para a perda do controle, nós poderemos sim colocar algumas ações à venda. Mas não é essa a iniciativa ou a proposta inicial. A inicial é que o governo mantenha, governo, BNDES e fundo, todas as suas ações. E esse pacote que vai ser colocado de mais-valia, digamos assim, ofertada a Eletrobras, ela vai buscar essa captação de recursos no mercado. Para ela buscar no mercado, ela vai ter que fazer uma emissão de novos papéis. valendo. Como nós queremos diluir o controle, se isso não for suficiente, depois será feita uma venda. Ok, vamos embora. Isso aí, pacto global fiscal. A assessoria dos respectivos ministros continua à disposição para responder eventuais dúvidas. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Nós acompanhamos a entrevista coletiva sobre reunião do presidente Michel Temer com o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, explicou que 57 novos projetos de concessão de aeroportos, portos, linhas de transmissão e rodovias farão parte da nova fase do programa. Segundo ele, o Conselho aprovou nas últimas duas reuniões 89 projetos de concessão e prorrogação de concessões e outros 12 devem ser incluídos até o fim do ano. O ministro afirmou ainda que o Programa de Parcerias de Investimentos cumpre o objetivo de manter o emprego e a renda no país e garantir a qualidade dos serviços prestados. E nós ficamos por aqui. Outras informações sobre esse assunto nos nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.